Música Ora boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do MP Neves E agora, quanto à escolha sobre uma 300 em scooter Fica um grande dilema, X-Max ou a Forza 3,5? Vou explicar mais ou menos as diferenças, não vou bem fazer um comparativo Mas vamos falar um pouco sobre elas Ora bem, vamos começar por diferenças A X-Max tem 28 cavalos A Forza 3,5 tem 29 cavalos Ou seja, estamos aqui a falar que este pistão tem mais 7mm do que este A X-Max atual, já na norma Euro 5, o preço foi aumentado Estamos a falar de mais de 16.100€ A Forza 3,5 não chega aos 6.000€ A nível de dimensões e pesos A X-Max é mais leve, são cerca de 180 e 1, 182kg A Forza pesa um bocadinho mais, quase nos 190, não chega bem também A nível de travões, qualquer dos discos da X-Max é maior do que o da Forza Mas não quero dizer que sejam melhores Aliás, todos sabem que a X-Max deveria ter um sistema de trabalho bastante melhor A nível de banco Vejam o aspecto do da X-Max, é o banco normal, ainda existe o banco com o Forza E vejam o aspecto do da Forza A nível do espaço de carga, como eu estava a dizer Ambas têm um amplo espaço de carga Dão para dois capacetes Este aqui está forrado porque fui eu Esta tem iluminação que é pena ali a Honda Forza não ter Ora bem, e comparando mesmo números a números A X-Max é maior em quase tudo Ela é mais comprida, ela é mais alta por causa da largura do banco É mais leve Leva mais um litro de combustível, mais ou menos Mas também ficou mais cara A parte que aqui está mais interessante É que a X-Max, por exemplo, tem uma suspensão Tipo um motociclo normal Vai mesmo até lá cima E que a Forza, infelizmente, ainda não tem Mas a suspensão da Forza está refinada Está bem melhor do que na anterior A X-Max, como todos sabem, está mais vocacionada É uma moto mais desportiva, digamos assim A nível de dimensões de pneus São exatamente as mesmas dimensões Eu tenho montado os Bridgestone Batlax Porque não gostei dos Michelin E a Forza vem com os Pirelli montados Mais diferenças A Forza tem os espelhos lá à frente A X-Max tem os espelhos montados aqui no guiador Este guiador tem duas posições Aquele, eu acho que não tem mais nenhuma posição O vidro da X-Max Para ser alterado tem duas posições Está na parte mais alta Vejam Que está mais ou menos ao mesmo nível daquele Talvez ali Aqui de lado Parece que o da onda ganha ali talvez mais um centímetro Possivelmente Isto, uma comparação muito por alta Aquele é elétrico Este tem que se desmontar aqui Para mexer nele A iluminação A Forza também tem uma iluminação supostamente melhor Porque este máximo deveria ter uma regulação independente do resto As dúvidas Já sabem A nível de quadrante Este é mais completo Digamos assim Porque a informação visível Está toda Logo ao nosso dispor Na X-Max está cá tudo Mas temos que mudar aqui No quadrante Ok? Mas de resto Ela está cá tudo na mesma A nível de consumos A Honda anuncia 3.4 A Yamaha na versão Euro 5 Anuncia 3.0 Aqui a diferença no quadrante São ambos bonitos Mas este é mais completo E tem Trip A e Trip B Que este não tem Este tem um avisador Tem um contador para óleo E para a correia Para a mudança Que vai ali avisar Este tem só o avisador Para as revisões A nível de iluminação Portanto A traseira Também é tudo em LED Na X-Max os piscas não são em LED E aqui a Forza Também com a sua iluminação muito gira Aquele azul Na versão Euro 5 Ou seja Na versão de 2021 Acabou Agora há um cinza mate Com jantes azuis Também é muito engraçado Portanto já sabem A X-Max ficou mais cara A X-Max é maior A X-Max é mais alta A X-Max leva mais 1 litro de combustível Mas tem menos 1 cavalo Também é mais leve do que a Forza A Forza Conseguiu A Honda conseguiu manter ali Aquele nível de preço Muito Está ali naquele limite Ela chave na mão São cerca de 6.200 euros O que é esta sim documentação O que dá a pensar Obviamente A nível de consumos Por papel E duvido que mais alguma Consiga ganhar A eficácia Aqui do Blue Core Da Yamaha Portanto 3.4 para 3 litros Estamos a falar de quase Meio litro de diferença As revisões Atenção A X-Max muda o óleo De 5 em 5.000 km As revisões da Honda Ou são de 12.000 km Salvo erro Mas as revisões da X-Max não são Aos 5.000 km É só mudança do óleo Atenção As revisões são de 10 em 10.000 km Como estão a ver Há aqui muita coisa a pesar Numa escolha É difícil Pena que a Yama tenha encarecido ali o produto É muito difícil Uma escolha Mas depois lá está Vai ganhar Pelo design Pelo aspecto Ou pela funcionalidade E como eu já disse E vou voltar a dizer Não há uma scooter perfeita Nem nesta gama Nem em nenhuma gama Espero ter ajudado de alguma coisa O MPNF fica por aqui Obrigado Até uma próxima Fui